Música Primeiramente, boa tarde. Acho que sim, acho que o fato dele jogar em casa com a torcida, acho que nós temos que jogar esse favoritinho pro lado deles, mas nós sabemos da nossa responsabilidade, da importância que esse jogo vale pra nós atletas, nós comissão, clube, acho que todos com a camisa do Botafogo, mas pode ter certeza que nós vamos lá dificultar o máximo e no final dos 90, 95 minutos que tiver o jogo, nós vamos estar comemorando esse acesso. No jogo contra o ABC aqui, você teve duas chances, não digo nem chance, mas você quase marcou duas vezes em bolas aéreas. Pelo que o Thiago falou, vocês já tinham estudado também isso da defesa do ABC e acabaram confirmando que existe mesmo essa dificuldade da zaga, do sistema defensivo do ABC nas bolas aéreas. Você esperava esses dois lances e já está pensando em como será lá, porque eu imagino que você esteja ainda com mais vontade de marcar esse golzinho lá em Natal, né? Olha, independente da fragilidade da equipe do ABC, acho que nós treinamos bastante para isso vir a acontecer nos jogos. E tem acontecido, acho que eu não fui feliz nas finalizações, deixei a desejar. São bolas que em treinamento eu não erro, mas infelizmente as coisas não acontecem do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente trabalha. Mas tenho certeza que se eu tiver oportunidade no próximo jogo, pode ter certeza que eu vou fazer o gol. Léo Fortunato fora, o que muda isso para vocês? Até nessas bolas aéreas, né? Porque aqui ele demonstrou ser um bom jogador. Não, o Léo é um bom jogador, já rodou por vários clubes no Brasil, temos que ter o respeito, né? É um líder na equipe deles. Eu acho que o outro que entrar também vai procurar fazer a mesma função que ele vem fazendo na competição. Pode ter certeza disso que independente de qual atleta entrar na equipe do ABC, nós vamos lá em busca dessa classificação. Ô Felipe, você está acostumado a fazer gol e quando você faz gol, você tem um homenageado? E se tiver um homenageado, você já tem um homenageado, caso faça gol e comemore o acesso lá em Natal? Olha, primeiramente, a Deus, né? Nós somos muito gratos a Deus pela oportunidade que Ele vem nos dando a cada dia. E depois tem nossa família, tem minha esposa, tem minha filha, tem meus familiares, que hoje eu estou aqui porque eu devo muitas coisas a eles, né? Meus pais, meus amigos, que incentivo não faltou da parte deles. Então, o gol, sempre quando eu tenho oportunidade e eu faço o gol, os gols são para eles. Mas se vier acontecer o gol, o gol vai ser para Deus, primeiramente, depois meus familiares, junto com nossos jogadores, nossos atletas, diretoria, comissão, torcedores. e que... deixar bem claro, eu tenho o costume de fazer gol em decisão. O CRB subiu, foi eu que fiz o gol. O que ano foi? Em 2011. Tive a oportunidade. Espero ter essa oportunidade novamente. Mas se não vier da minha parte, que seja de qualquer outro atleta que estiver em campo, o que importa para nós, atleta, diretoria e o clube, é que o Botafogo suba para a Série B. Só como é que foi esse confronto do CRB? Como é que foi o lance do gol? De cabeça, claro. Foi um escanteio. Era o segundo jogo? O segundo jogo. Não, na verdade, nessa época, não foi mata-mata. Foi um escanteio onde o goleiro acabou errando a saída. Eu tive a felicidade, a bola bateu na minha cabeça e foi para o gol. Felipe, o pessoal está se apegando muito na questão do estádio. Eles acham que o Frasqueirão pode pesar muito a favor do ABC. Você também pensa assim? Está com medo de jogar lá com 15 mil torcedores ou você acha que não? São 11 contra 11. Torcedor, por mais que faça barulho, que possa empurrar o time deles, está tudo em aberto. Olha, eu acho que o campo é do mesmo tamanho, né? É verde, tem trave, tem linhas brancas, igual o nosso. Então, acho que isso não vai, nós não vamos ter problema, nós somos profissionais, tem costume de jogar em estádio com bastante gente, com bastante torcedor, incentivando ou criticando ou vaiando. Então, eu acho que isso para mim, não só para mim, eu tenho certeza que para a nossa equipe isso não vai influenciar muito, não. Nós vamos lá para fazer um jogo de inteligência, nós sabemos da importância desse jogo, o que vale esse jogo, então pode ter certeza que nós vamos bastante focados nesse jogo e que nós possamos no final desses 90 minutos, nós possamos comemorar esse acesso lá em Natal. Felipe, você sabe que também esse jogo não vale só o acesso, né? Eu imagino que além do acesso, caso vocês consigam conquistar esse acesso que é tão esperado pela torcida do Botafogo, existe renovação de contrato, existe campeonato paulista da Série A1 ano que vem, que é uma vitrine gigantesca, vocês sabem melhor do que a gente e tem a Série B do ano que vem também, né? Vocês pensam nisso também que são 90 minutos que podem garantir aí a vocês, principalmente aos titulares que vêm jogando bem e vêm atuando bem, seria uma afirmação, uma reafirmação e aí uma continuação de trabalho no Botafogo? Olha, quando nós falamos aqui que vale o acesso, nós sabemos dessa importância que vale tem muitas coisas para acontecer no futuro, nós sabemos disso, então nós temos que fazer valer a pena, fazer valer a oportunidade que nós estamos tendo, que não é fácil chegar numa fase final de Série C, eu já tive a oportunidade de jogar algumas Série C's, algumas Série C's, e eu sei o quanto é difícil para um time chegar nessa condição que nós estamos hoje, então nós temos que treinar bastante essa semana, minimizar o erro, o maior número de erros possíveis que nós tivemos no jogo, que tem que ser um jogo de excelência na próxima sexta-feira. Filipe, fazendo gols, qualquer resultado que não for uma derrota, a gente classifica, qual a melhor estratégia para adotar lá na jogada na Fássica? Não, acho que nossa equipe não vai mudar muita coisa não, acho que o campeonato todo nós estamos sendo bastante regulares, então pode ter certeza que a comissão, o professor Márcio, vai nos passar o que ele viu no jogo, minimizar os erros, o que eu posso mais falar? Treinar bastante os acertos também, que só assim que nós minimizamos os erros, então é trabalhar forte durante a semana, respeitando os companheiros, que eu posso ter certeza que a comissão vai fazer a melhor escolha possível qualquer jogador que for entrar vai entrar para procurar fazer o seu melhor e dar esse sonhado e dar esse sonhado acesso ao Botafogo. E aí Tchau!